Mais acessibilidade, a partir de agora a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, tem intérprete de Libras. A novidade está no canto direito da tela. O intérprete de Libras usa as mãos para contar o que está acontecendo no plenário, onde julgam os 11 ministros do Supremo. Lucas e Dânia se revezam de 20 em 20 minutos. Nós temos estratégias de tradução, então quando um precisa de um sinal, o outro apoia, a gente se entende, como somos colegas de trabalho, a gente consegue se entender e se socorrer também. A língua de sinais foi reconhecida no Brasil em 2002. Dânia aprendeu a técnica ainda criança com a tia surda. Formou-se em Letras Libras pela Universidade de Santa Catarina. Ela conta que é preciso ter um conhecimento bastante amplo, sobretudo no meio de termos complicados, como o judiciário. Nós precisamos estudar, nos dedicar, para que aconteça uma tradução, uma interpretação bem correta. A gente não pode viver de achismo. Nós temos que nos qualificar e prestar sempre o melhor para a comunidade surda. A língua de sinais está disponível nas sessões plenárias, nas tardes de quarta e quinta-feira. Mas a ideia é que esse serviço seja oferecido aos deficientes auditivos em vários programas da TV. A novidade segue o que prevê a Lei de Acessibilidade. A RLBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela coloca que as pessoas surdas têm que ter direito, em igualdade de condições com as pessoas ouvintes, à acessibilidade, né? Seja acessibilidade de informação, de acesso aos locais, né? Lucas e Dânia são profissionais e experientes. Trabalham nos três poderes. No STF, já participam de audiências e outros eventos. Agora, na TV Justiça, vem a chance de levar informação para muito mais brasileiros. É um momento histórico, é um momento de acessibilidade, muito importante para a comunidade surda como um todo também. Porque, dessa maneira, o STF mostra que respeita o sujeito surdo enquanto cidadão também. A TV Justiça já oferece a audiodescrição para deficientes visuais em três programas, além do sistema closed caption. Aquele em que as falas aparecem como texto aqui na base da tela, em toda a programação.